Olá, você que acompanha a gente, mais uma semana, episódio novo, mais um Pretoteca no ar, sempre ao lado dela, da minha grande parceria, meu braço direito, nesse caso aqui esquerdo, Milena Teixeira. Oi, gente, tudo bem com vocês? E aí, mais um episódio de Pretoteca e hoje a gente tem uma participação especial, a gente tá chique, né? É isso, cada semana é um mais chique que o outro, a gente fica mais insuportável de brincadeira, tá? A gente tá chata, é. Cara, a gente vai conversar hoje com um cara que a gente respeita muito, que é muito legal, já pintou aí na tela a Juju aqui, que comanda a gente, não deixou nem de fazer aquele mistério, Renê Silva tá aqui com a gente, tudo bem, Renê? Seja bem-vindo. Olá, pessoal, obrigado, obrigado demais pelo convite, fico feliz e honrado de estar aqui participando com vocês. Foi sufoco, hein? Tô desde novembro tentando falar com esse homem que é muito ocupado, embora ele só tenha 27 anos, a gente vai contar dessa trajetória dele, né? Mas ele é o culpado porque em 2018 ele foi eleito um dos negros mais influentes do mundo. Gente, como é que faz isso, Renê? Me conta! Pois é, e antes de passar a palavra direto pra você, é legal contextualizar a história do Renê, né? Porque ele, com 11 anos de idade, onde, sei lá, provavelmente o que eu tava fazendo com 11 anos de idade, ele criou um jornal, que é o Voz das Comunidades, e com o tempo esse jornal foi pautando a grande mídia, né? Trabalho nosso, a gente que faz, que trabalha na grande mídia, é um fenômeno mesmo mundial, então eu queria muito agradecer por você estar aqui com a gente, contar um pouquinho dessa sua trajetória, né? Que te leva dos 11 anos a começar um jornalzinho dentro da comunidade que você foi criado no Complexo do Alemão, a ser um dos jovens mais influentes do planeta, Renê? Olha, esse título aí eu até fico muito nervoso, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Que se carrega, né? E diante de toda essa trajetória, diante de toda essa história que eu venho construindo ao longo desses 16, quase 17 anos de estrada aqui com o Voz das Comunidades. Mas, pra mim é uma honra muito grande, né? Fazer parte desse desafio, estar junto desse projeto, fazer com que outras pessoas se inspirem, né? Que sintam-se motivadas em continuar ou começar alguma história, começar algum trabalho social, cultural, né? De mostrar a realidade do lugar onde se vive. Então, fico muito honrada e muito feliz, né? Com toda essa trajetória aqui ao longo desses, como você acabou de citar, né, Cintia? Desde os meus 11 anos de idade, ainda uma criança, uma criancinha ali estudando numa escola pública aqui dentro do Complexo do Alemão. Quando eu comecei com o Voz das Comunidades, comecei com esse jornal, com esse objetivo, né? De ampliar a voz da comunidade, de mostrar a voz que vem de dentro da favela, né? Indo contra a narrativa da grande mídia, de como a grande mídia nos mostra no nosso cotidiano. Muito bacana esse trabalho, Renê. E quando a gente fala de jornalismo de favela, tem muita gente fazendo um trabalho legal hoje. A gente estava aqui falando há pouco, né, antes de começar do Michel, lá no Falou assim, tem você no Voz das Comunidades. E o que eu acho mais importante também é essas denúncias que vocês fazem de muitos casos de violência policial mesmo. Como é que surge, né, essa ideia? Claro que existe ali a necessidade de vocês estão sofrendo violência policial e de falar isso para alguém, de falar isso para o mundo, olha, eu estou sendo vítima, os meus estão morrendo. Mas quando é que você tem essa ideia, assim, nossa, eu vou contar isso para todo mundo e para que todo mundo saiba? Como é que isso começou? Olha, primeiro que quando a gente fala de voz das comunidades, quando a gente fala de um jornal que tem o objetivo ali, né, de ampliar a voz dos moradores e mostrar, né, o que está acontecendo, a gente tem um papel fundamental e importantíssimo na democracia dentro da favela. E a gente tem um papel fundamental no combate a essa violência policial que acontece no nosso cotidiano, infelizmente, durante operações policiais ou abordagens, né, policiais que acontecem também no nosso dia a dia. Então, para a gente, infelizmente, né, o que as pessoas já naturalizam, por exemplo, quando a casa de uma pessoa da comunidade é invadida por um policial e esse policial leva joias, leva dinheiro, leva materiais de valores que estão dentro da casa, as pessoas se acostumam, se acomodam com isso, a gente está ali para mostrar essa verdade, para poder registrar esse momento, para poder ter alguma imagem, para poder registrar essa denúncia e ampliar a voz da comunidade, para que as pessoas saibam a realidade do que está acontecendo dentro da favela a partir da visão dos próprios moradores, de quem vive dentro desse território. Então, a nossa missão é muito importante. Quando acontece, por exemplo, jovens inocentes sendo presos, né, em vários espaços, em várias favelas do Rio de Janeiro, a gente tem uma missão importantíssima também de ir até esse caso, mesmo que não seja uma favela que a gente esteja diariamente cobrindo, diariamente acompanhando, mas a gente vai até esse lugar, né, como já aconteceu no caso do Jacarezinho, já aconteceu na Cidade de Deus, já aconteceu no Morro da Providência, no Complexo da Penha, várias outras favelas, em que a gente foi obrigado, nós fomos obrigados a ir até o local para fazer uma reportagem mostrando quando um jovem negro está sendo preso injustamente ou que ele foi morto, né, vítima desse sistema também que nos cerca, né, diariamente com essas operações policiais. Então, é um desafio gigantesco para a gente. Totalmente. Eu quero trazer a luz justamente a uma das principais operações policiais que aconteceram recentemente, né, no Rio de Janeiro, já tem um tempinho, mas a gente ainda consegue chamar de recente, né, Renê, a operação em 2010, novembro de 2010, a ocupação do Complexo do Alemão, que foi um divisor de águas, né, na forma de noticiar esse tipo de operação e também divisor de águas na sua vida, na sua trajetória, na sua carreira, porque o Renê era muito jovem e começou a fazer, a reportar, né, essa operação com um olhar de quem vive dentro da comunidade do Alemão. Você usou muito as redes sociais para fazer isso e eu quero que você traga a sua análise, especialmente nesse tempo que passou, né, com essa evolução que as redes sociais causaram na sociedade, o quanto que também transformou a sua forma e a nossa forma, né, geral de jornalismo de reportar através do jornalismo digital, que é o que você faz muito hoje, né, conta um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, quando eu olho para trás lá em 2010 e vejo tudo aquilo que aconteceu, né, aquela mega operação no Complexo do Alemão, né, aqueles tanques de guerra, helicóptero, e quando eu vejo que meus tweets, né, aquela loucura toda que eu estava narrando em tempo real, tudo aquilo que estava acontecendo dentro do Complexo do Alemão, e era uma coisa muito inédita, porque o Twitter, apesar de ser uma rede social de tempo real, no Brasil, ele ainda não tinha dado aquele gás, né, a gente estava em 2010, era muito recente a rede social, então, assim, em outros países pelo mundo, as pessoas já tinham entendido qual era a proposta da plataforma, e aqui no Brasil, esse foi o primeiro grande momento em que as pessoas puderam entender como utilizar essa plataforma, como utilizar a tecnologia para passar informações para o mundo inteiro sobre o que está acontecendo em determinado lugar, e foi o que eu fiz ali naquele momento da ocupação do Complexo do Alemão, quando todo mundo estava correndo para ligar para a televisão, para todas as emissoras de televisão que estavam cobrindo o que estava acontecendo, e eu fui para o Twitter, né, narrar a partir da nossa visão, a partir da nossa perspectiva, e aí fez até com que pessoas da grande mídia, jornalistas, né, comunicadores, né, comentaristas, usassem as redes sociais, usassem o Twitter, usassem as outras redes para poder pegar essas informações do que eu estava falando, do que muitas pessoas de dentro da favela estavam falando, porque eram notícias que a grande mídia não estava falando, não estava falando sobre. Então, por exemplo, quando uma escola fechava dentro da comunidade, quando a Kombi parava de funcionar, o mototáxi, tudo isso no nosso cotidiano, isso parava de acontecer ali dentro, então eu começava de alguma forma a narrar essas informações, começava a falar um pouco sobre isso, e aí quando a gente faz uma análise de 2010 para hoje, a gente vê um avanço muito significativo da tecnologia, e as pessoas cada vez mais utilizando as plataformas desse modo, para narrar sobre os seus lugares, para falar mais sobre os seus territórios, e que mais pessoas possam saber informações, e não como era antigamente, que as pessoas tinham que esperar o plantão das emissoras de televisão para poder saber o que está acontecendo no mundo. Bem bacana, Renê. Mas, assim, a gente sabe que, longe disso, inclusive, na favela tem muito mais... Você é mais do que eu, inclusive, que na favela tem muito mais coisas do que só violência, né? E eu vejo nesse site mesmo, no jornal de favela das comunidades, que vocês reportam muita coisa, especialmente ligado à cultura da favela, o que vocês estão produzindo, que é maravilhoso, né? Matéria ali com os moradores, da nova tendência, inclusive que se torna pauta para a grande imprensa, né? Na maior parte das vezes a gente vê que o que vocês noticiam se torna pauta. Como é isso de... Existe uma ruptura aí em tentar mostrar esse outro lado da favela? Olha o que a gente produz. A gente não tem só violência, não tem só história triste para contar. Sem dúvidas. Quando eu falo sobre essa contra-narrativa, a gente está falando justamente sobre essas outras pautas, né? O que a grande mídia não está falando sobre, né? E o voz, ele surge justamente com esse objetivo. A gente não quer falar mais sobre violência, porque a gente já vive isso no nosso cotidiano. Nosso dia a dia já é violência, já é tiroteio, já é morte, já é tráfico de drogas, já são armas. Então, isso a gente já está vendo no nosso dia a dia. O que mais tem aqui dentro e que ninguém está falando sobre? Eu não quero que fale sobre essa porcentagem mínima aí sobre a violência, sobre o que é... Eu quero que a gente tenha mais espaço na mídia para falar sobre a cultura que existe aqui dentro, os projetos de balé, os projetos de futebol, o projeto de tênis, o projeto de violino, os projetos culturais, sociais e também sobre os outros problemas sociais que a grande mídia não fala sobre. Porque a grande mídia acaba colocando a gente num estereótipo de violência, morte, tiroteio, tráfico e esquece os problemas sociais da favela, como falta de água, falta de saneamento básico, a falta de infraestrutura para se viver dentro desses territórios, o transporte público, tudo isso que faz parte do nosso cotidiano e que, infelizmente, acaba não sendo pauta para a grande mídia. E a gente consegue pautar coisas positivas e negativas, empreendedores da comunidade, muitas histórias de pessoas que vieram desde 1960, 70, chegando aqui nas favelas do Rio de Janeiro e contando as suas histórias. E isso, obviamente, acaba também sendo replicado em outros jornais da grande mídia, como você acabou de citar. E essa sua fala traz muito essa questão mesmo, que você abriu portas, abriu o olhar, abriu a mentalidade para a imprensa tradicional, para que a gente possa entender a necessidade de diversidade nas redações. A gente já discutiu isso aqui no Pretoteca algumas vezes, tivemos episódios bem legais sobre a necessidade de você levar outros olhares, e justamente indo de encontro a um dos princípios do jornalismo, Renê, que é ouvir os dois lados. Quando a gente vê, você já citou isso em entrevistas, que o Esgoto a Céu Aberto, no Leblon, que é um dos bairros mais caros do Brasil, ele provavelmente ganharia capa de algum jornal. Mas isso acontece cotidianamente dentro dos territórios de favelas, de comunidade, e não estavam dando luz à questão da mesma forma. Então, você faz um trabalho que você consegue ter a resolução daquele problema, daquele buraco no meio da favela, graças ao olhar que você leva, esse olhar de quem está vivendo o problema mesmo. Exatamente, exatamente. Quando a gente mostra esses problemas sociais do nosso cotidiano, e não dá para você ficar com a falta de luz muito tempo, não dá para você ficar com a falta de água muito tempo, então a gente grita praticamente, a gente usa as ferramentas tecnológicas que a gente tem nas nossas mãos, o Twitter, o Facebook, o Instagram, todas as redes sociais possíveis, a gente entra em contato com assessorias de prensa, manda e-mail, faz tudo, e a gente reivindica melhorias para dentro da favela emergenciais. Então, quando falta luz, quando falta água, quando a gente tem esses problemas de saneamento básico, são problemas recorrentes, infelizmente, não só particulares do Complexo do Alemão, mas de como todas as favelas do Rio de Janeiro, e a gente tem essa missão de ajudar esses problemas a serem resolvidos de forma imediata, de forma mais rápida possível. René, agora a gente falou aqui, você até brincou no começo da nossa conversa, de que você era uma criança de 11 anos, quando o seu projeto começou a andar, tomou um corpo que nem você imaginava. Eu queria que você trouxesse para a gente a sua percepção na prática, de quanto que o Voz, o seu trabalho, conseguiu, de fato, uma mudança social, uma mudança de mente na comunidade, porque nós três aqui somos três pessoas de periferia, você, Milena e eu. A gente sabe o quanto é fácil, para o jovem, para a criança, cair na ociosidade, cair nos braços do tráfico. Eu queria que você contasse um pouco para a gente quanto que esse seu trabalho conseguiu inspirar outras comunidades pelo Brasil, porque a partir daí nascem outros veículos independentes que amplificam essa voz da favela da mesma forma. Isso é muito interessante, porque cada vez que eu faço uma palestra, cada vez que eu vou num espaço periférico de uma favela do Brasil, eu já vejo essa sementinha sendo plantada, porque sempre desperta a curiosidade dos jovens, dos adolescentes. Ah, eu quero fazer na minha comunidade, eu quero criar alguma coisa, eu quero fazer um jornal, eu quero fazer um blog. Então, é muito importante. Eu fico muito mais feliz quando eu vou para esse espaço, para poder inspirar, motivar, para que surjam outros jovens, outros jornais comunitários pelo Brasil afora. A gente pode citar aqui alguns dos exemplos. O próprio Michel Silva, do Fala Roça, o Jefferson Barbosa, da Baixa da Fluminense, aqui no Rio de Janeiro também, que surgiu com o jornal. Tem outros exemplos na Cidade de Deus, tem exemplo no Complexo da Maré, em São Paulo, Vozes das Periferias, que surge com o César Gouveia. Lá em Salvador, na Bahia, no Nordeste de Amaralim, o Nordeste Eu Sou, que surge pelo Jefferson também. Então, tudo isso, que a gente acaba inspirando os jovens pelo Brasil afora, isso é muito importante, porque faz com que dá mais gás, na verdade, dá mais vontade de continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque eu vejo que esse é o caminho correto, esse é o melhor caminho para a gente fazer a transformação social que a gente tanto fala no nosso país. Que transformação é essa? Que juventude é essa, fazedora? São esses jovens que estão cada vez mais se inspirando e me inspirando, porque hoje, esses jovens que um dia eu inspirei, eles a começarem, hoje eles me inspiram e me motivam a continuar fazendo o que eu faço hoje. Renê, tem uma questão que eu queria mudar um pouquinho de assunto para falar um pouquinho mais de você, do Renê, que é jovem, como eu, que... Enfim, tem uma música que o Baco fala, que eu até estava pescando aqui a letra, que eu fiquei pensando esses dias, que é jovem demais para ser representante de algo, que é isso que às vezes atribui mesmo a gente, nós jovens negros periféricos, que acende, porque a gente está acendendo socialmente, consegue alcançar alguns espaços. A gente leva um monte de gente, a gente leva a nossa família, a gente leva a nossa comunidade. Nunca é só você. É sempre... O primeiro Roda Viva que eu fiz, eu estava super nervosa, Cintia, porque eu estava lembrando da minha família toda, dos meus vizinhos, e aí eu estava lembrando de quando eu ia para a faculdade, enfim. Os perrengues, né? Os perrengues, porque eu sei que não é só eu que estou ali. É sempre coletivo, né? É sempre coletivo, é coletivo. E às vezes atribui a gente, tipo, você tem que ver isso, tem que falar sobre isso, tem que fazer isso. Você sente essa responsabilidade de representar muita coisa? Porque também é uma responsabilidade, é um peso, né? É um peso grande, na verdade. Quando, no início do nosso papo aqui, vocês falaram, né? Sobre a um dos 100 negros mais influentes do mundo, nossa, eu já fico assim, é uma responsabilidade muito grande se carrega, porque você tem uma cobrança da sociedade, você tem uma cobrança muito grande, tem uma expectativa da mídia, tem uma expectativa das pessoas. Então, às vezes eu sou um pouco preconceituoso também com esse tipo de título, né? Esses tipos de nomeações, porque acabam colocando você em um espaço que não necessariamente você está, ou que você gostaria de estar, ou enfim, que você se sente confortável em estar. Mas é uma responsabilidade muito grande que se carrega, e eu curto muito mais o meu motivo de interessar muito mais, tem muito mais a ver com a inspiração para outros jovens, sabe? Para que eu consiga continuar motivando e falar para outras pessoas que estão vindo também, falar, vamos que está dando certo, vamos embora, vamos carregar todo mundo junto. Então, assim, hoje o time do Voz é grande, outras organizações que se inspiram, que se espelham, que tem jovens e crianças e adolescentes que se inspiram no Voz, que se inspiram em mim. Então, isso me motiva a continuar e me lembra dessa responsabilidade, né? Que é uma responsabilidade pelo que eu estou construindo. É legal. A gente teve um encontro recente com lideranças e pessoas, influencers negros, né? A Milena participou, eu também. Enfim, obviamente que a gente fala de militância, a gente fala da nossa causa, porque a gente precisa usar esse espaço que a gente tem, essa nossa voz, né? Essa espécie de missão, claro, para tentar mudar a estrutura das coisas, porque a gente está nesse lugar, a gente, às vezes, escolheu estar nesse lugar e é importante a gente trazer isso também. Mas um dos participantes falou assim, gente, calma, vamos brincar, vamos comer, vamos rir, vamos ser um pouco mais leve, porque vem muito desse peso que você falou, né? Você tem essa responsabilidade o tempo inteiro das pessoas esperando coisas de você. Mas o que é o Renê sem esse peso nas costas? Porque eu acompanho você nas redes sociais, todo mundo, né? Só de Twitter, gente, são 220 e tantos mil seguidores. E ele é super engraçado, super divertido, super crente também, eu falo isso porque eu também tenho meu ladinho crente, então... Afro-crente, afro-crente. Então, o Renê gosta de comer pra caramba, fala um pouco assim desse seu lado mais pessoal, né? Que você também compartilha com a gente. Falou tudo, eu amo comer, amo sair. Assim, meus melhores rolês da vida são para os shows que eu gosto muito, né? Tipo, do Baco, do Emicida, do Projota, da Carol, assim, são shows, artistas que eu me inspiro muito e que curto ir para os eventos e também sair para comer. Acho que é o melhor rolê possível, é sair para comer com os amigos, me divertir, né? Se eu pudesse, eu faria isso todos os dias, possíveis, né? Mas, assim, eu, na minha vida pessoal, né? Eu consigo hoje dividir muito bem, assim, o meu profissional, o meu lado pessoal, né? De ir ao cinema, de encontrar com os amigos, né? Porque por muito tempo isso ainda era muito confuso na minha cabeça, assim, o que é pessoal, o que é profissional, o que estava fazendo, por onde está indo, está trabalhando até tal hora, não está... Enfim, tudo era muito confuso e hoje eu já consigo me organizar, né? Apesar que a pandemia mexeu de novo nisso tudo, né? Porque a gente acabou trabalhando mais de 10, 12, 14 horas num único dia fazendo doações, fazendo ações, né? Mobilizando isso tudo, mas, de certa forma, eu, o meu lado pessoal é isso, é bem divertido, acompanho reality shows, me divirto, né? Brinco com todo mundo, posto muito sobre comida, amo fazer brigadeiro, faço brigadeiro como posto, mostro como fazer brigadeiro. Então, é, meu lado divertido, né? As pessoas vão encontrar sempre nas redes sociais essa diversão também. Pois é, e gente, ele gosta tanto de comer, se ele gosta de comer, que ele abriu uma hamburgueria, que eu estou sabendo aí. Empreendedor também, né, gente? Muita, que me fale disso aí, porque meu sonho também é abrir um negócio, viu, Cíntia? Ai, deve ser muito bom. Vou aprender com vocês, com empreendedorismo, porque eu não tenho o menor talento. E eu tenho vergonha de cobrar, porque para me empreender tem que cobrar. Não tem que saber cobrar. Me conte aí como é que está esse empreendimento, essa hamburgueria aí, né? Essas comidas, os hambúrgueres. Sim, sim. Então, eu criei a hamburgueria artesanal, né? Em 2019, que se chama R-Burg. Eu e meu tio, nós somos sócios, e a gente decidiu montar esse negócio justamente porque eu amo hambúrguer, eu ia toda hora para Nova York e falava, meu Deus, eu tenho que montar um negócio de hambúrguer artesanal, porque eu venho para essa cidade e volto assim, tipo, todos os hambúrgueres na minha mente. Então, eu falei, não, vamos montar um hambúrguer artesanal. E aí, decidi montar um hambúrguer artesanal. E depois, eu comecei a investir em outros negócios. A investir numa churrascaria. Ontem mesmo, acabei de fechar um outro negócio com um amigo no Complexo da Penha. Já fechamos um novo negócio, já estou lá investindo também. Sou sócio agora, recentemente, de um quiosque que tem lá na Lagoa, no Parque dos Patins, também, junto com a Carol Sampaio, o Container, que é um espaço que eu também sou sócio, aqui no Complexo da Penha, que é um centro cultural, que nos finais de semana tem os shows, tem os eventos que acontecem e, durante a semana, a gente tem uma programação social, cultural, bem local, voltada para dentro da comunidade. Então, acabei, a minha veia empreendedora, a minha veia de negócios, ela foi crescendo ao longo do tempo. Eu entendi qual era o papel do jornal, entendi qual era o papel do Voz, entendi o papel de cada espaço aqui e a ONG do Voz, o que era. E aí, comecei a fazer investimentos pessoais em outros espaços também, em outros ramos que nada tem a ver com jornal, nada tem a ver com comunicação comunitária, mas que eu queria muito sair também dessa zona de conforto, sair muito dos meus quadradinhos e ir para as outras áreas também. Agora, eu queria muito saber, a Meliana tocou nesse ponto de alcançar um lugar, lembrar muito da família, lembrar da trajetória, dos perrengues mesmo. E eu tinha a sua idade quando eu saí do país pela primeira vez. Você já fez isso algumas vezes, inclusive o Twitter dele tem um tweet de agora há pouco, que fala, precisando dar uma viajada urgentemente. O homem já viaja bastante e quer viajar mais ainda. Queria que você contasse um pouco dessa primeira vez, como foi essa experiência, né? Dessa troca com a sua família e também com você se ver naquele lugar, de fazer viagens internacionais e ser chamado para fazer viagens internacionais por um projeto que você construiu que talvez não imaginasse chegar tão longe. Inclusive, você viaja no mês de abril também para uma conferência com pessoas aqui do Brasil. Conta um pouco para a gente dessas experiências no geral. Olha, eu já tive várias experiências de viagens, mas a minha primeira viagem internacional foi em 2012, quando fui convidado por uma empresa para fazer o revezamento, para participar do revezamento da tocha olímpica. A tocha está aqui, do meu lado. Vou virar a câmera para vocês verem. A tocha olímpica está bem aqui, do meu lado. E eu fui convidado para participar desse revezamento da tocha olímpica. E foi a minha primeira viagem internacional. Foi para a Inglaterra, nos Jogos de Londres, em 2012. Fui convidado, participei desse revezamento da tocha. A primeira viagem, a primeira experiência de viagem internacional. E logo depois, começaram a chegar a outros convites. Em 2013, fui palestrar na Universidade de Harvard. Em 2014, fiz o intercâmbio. E aí, comecei a ir todos os anos, fazendo palestras. A maioria, universidades, convidando para falar sobre essa experiência do Voz, de como surgiu dentro da favela e de como consegue ajudar dentro da favela, né? Através da comunicação comunitária. E a próxima conferência que eu participo, né? Que eu viajo, né? Eu falo assim, com saudade de viajar. É daqui a algumas semanas, né? No início de abril. A Brasil Conference, que é feita por estudantes do MIT e da Universidade Harvard. É uma conferência brasileira, na qual participam vários líderes políticos, vários líderes culturais, sociais, ativistas do Brasil, em que falam sobre as suas experiências narrativas, principalmente voltadas para a área de tecnologia, inovação e políticas públicas. Muito legal, hein? Esse passaporte aí está restaurado. Deixa eu falar uma coisa, Renê. E qual que são os seus planos, assim, para o futuro, agora? Quais são os seus projetos novos, além dos empreendimentos? Para onde é que você caminha? Que o seu projeto, que o Voz caminha? O que você pretende fazer aí? Posso fazer uma pergunta aqui com a Milena, me emendando? Qual que é o tamanho do Voz hoje, Renê? Porque cresceu demais. Vocês ganharam prédio, ganharam patrocínio de várias marcas grandes. Queria emendar aí e pegar carona na pergunta da Milena. Perfeito, perfeito. Bom, hoje o Voz, ele cresceu muito. A gente, durante a pandemia, a gente cresceu mais de 300% em equipe, em estrutura, em equipamentos, em espaço físico. A gente cresceu três vezes mais, né? 300% durante esse período da pandemia, porque havia uma necessidade muito maior de comunicação dentro das favelas e também havia um interesse maior internacional e nacional de investimento dentro desses espaços nas favelas de comunicação comunitária. Então, o Voz, ele foi crescendo cada vez mais. Tanto a parte de comunicação comunitária, a gente tem um jornal impresso, nós temos um aplicativo que é disponível para qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, só baixar, chama-se Voz das Comunidades. Você baixa, ativa essas notificações e você consegue acompanhar em tempo real tudo o que está acontecendo em várias favelas do Rio de Janeiro. A gente tem um portal de notícias, além das redes sociais. Então, hoje o Voz, a gente tem quase 40 pessoas, cerca de 38 pessoas, que colaboram diariamente, fazem parte da equipe e que fazem essa mídia do Voz das Comunidades acontecer todos os dias dentro das favelas cariocas. Então, o Voz está crescendo cada vez mais. E os meus sonhos, minhas ambições para o futuro de crescer, para onde a gente vai, o que a gente quer fazer mais? A gente quer montar polos de tecnologia para que mais pessoas dentro das favelas consigam ter acesso à tecnologia e uma tecnologia de qualidade e não só ter acesso, mas que também essas pessoas possam começar a criar suas empresas de tecnologias, possam criar seus negócios de tecnologia, assim como existe lá o Vale do Silício em São Francisco, também a gente possa criar aqui o nosso Vale do Silício no Complexo do Alemão, no Complexo da Maré, no Complexo da Penha, na Rocinha, em qualquer favela do Rio de Janeiro ou do Brasil. Então, a gente tem muitos sonhos de formação, de tecnologia, de acesso, para que mais pessoas possam estar hoje dentro desses mercados como um todo. Nossa, Renê, é muito bom viver no mesmo tempo que você, é um jovem inspirador, e você inspira a gente também, que eu sou a mais velha aqui, a Helena é mais nova que você. E é muito bom a gente poder ter essa troca com novas gerações, ver a transformação que você vem fazendo dentro do jornalismo, dentro de outras áreas, inspirando tanta gente. Muito feliz de ter você, de ser um conterrâneo, porque eu também sou do Rio de Janeiro, e também uma pessoa periférica como a gente, assim, sabe? Ver a gente fazendo trabalhos com a grandiosidade que o seu tem, assim, é muito bonito, é muito emocionante para a gente. E você pode contar com a gente aqui, com o Pretoteca, né? Com o que a gente faz, né, Milena? Para amplificar a sua voz e o que vier junto e atrás de você. Obrigada mesmo. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite, não. Obrigada pela presença, por ter aceito o nosso convite. foi muito bom o bate-papo. Já me falaram que você era, já tinham me dito que você era gente boa, agora eu só confirmei. Parabéns pelo trabalho e que a gente continue assim, né? É mal de carioca, né, Renê? É verdade. Obrigado demais, gente. Agradeço pelo convite, fico feliz e honrado. Obrigado, Milena, Obrigado, Cíntia, né, por ter participado desse bate-papo, dessa troca de ideias nossa aqui, que com certeza vai inspirar muita gente também, né? Acho que é essa nossa missão, continuar inspirando, motivando e nos inspirar também. Obrigado demais. Obrigada a você. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.